A Polícia Federal deflagrou na manhã de ontem, dia 14, as operações policiais denominadas face oculta 1 e 2, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa enraizada no estado aqui de Alagoas, que vem praticando principalmente o crime de lavagem de dinheiro. Cerca de 80 policiais federais cumpriram diversas medidas, dentre as quais 6 mandados de prisão, 16 mandados de busca e apreensão, bloqueio de contas e ativos financeiros e sequestro de bens dos investigados, determinadas pela 17ª Vara Criminal de Maceió, nas cidades de Maceió, Marechal Deodoro, Penedo, Natal no Rio Grande do Norte, Recife em Pernambuco, Fernandópolis em São Paulo e São José do Rio Preto também em São Paulo, referentes às duas fases da operação face oculta. As investigações levadas a cabo nos últimos meses revelaram que um esquema criminoso, já reprimido no ano de 2017, voltou a ser praticado, desta feita por outros meios. Em dezembro de 2017, a Polícia Federal deflagrou a operação Duas Faces em Maceió, visando estancar o plano criminoso de integrante do PCC de São Paulo, que tinha se estabelecido em Maceió, e fazendo uso de nome falso, passou a adquirir imóveis e bens de alto valor, mostrando-se como se fosse um empresário de sucesso. Ocorre que, aparentemente, os então réus não pararam de cometer os delitos.